O Ricardo Studio também marca presença aqui no Restaurant White's, numa celebração, um convívio vila-franquense, onde se juntam centenas e centenas de portugueses, propriamente da Ilha de São Miguel e do Conselho de Vila Franca do Campo. Como podem verificar atrás de mim, as pessoas começam a entrar, começam por sentar-se para dar início a este grande convívio. Estamos aqui na presença do Dr. António Cordeiro, para além de ser doutor, é o Presidente da Vila Franca do Campo. Boa noite e como se sente hoje no meio de todos estes vila-franquenses? Como sabe, depois das eleições das autarquias locais, eu fui eleito Presidente de Câmara há um ano. Este é o primeiro convívio que eu, como Presidente de Câmara, vou estar presente. Sinto uma alegria imensa e, porquê não dizer, um orgulho de estar no 18º encontro dos Vila Franca do Campo. Estes encontros são encontros da comunidade e devem ser realizados pela própria comunidade. E eu sou convidado pela comunidade. Portanto, eu como sinto Presidente, não só dos residentes, mas da diáspora dos nossos emigrantes, daqueles que tiveram de procurar outras terras para melhor viver, porque a vida é assim. Eu tenho que estar também com a comunidade açoriana, com os nossos emigrantes aqui de Vila Franca do Campo. É uma honra, é uma alegria, é meu dever, é dar o abraço da saudade e expandir a alma sincera, verdadeira e genuína do povo de Vila Franca. Deve-se manter as convívidas, as convívidas servem exatamente para isso, para o reencontro, pôr as nossas conversas em dia, comungar os nossos ideais, os nossos desabafos, o nosso abraço, porque o ser humano é essencialmente um ser social, um ser que deve viver, deve conviver em harmonia e em alegria. Portanto, também é um encontro da alegria deste povo, dessa gente. Muita gente tem necessidade de falar, de mostrar os seus sucessos e os seus infortunos, contar a sua história de vida, trajetos de vida, de luta, motivado pelas suas vocações de bem querer e bem fazer. A nossa comunidade está aqui, gostaria que todos os anos se repetisse estes convívidos, não podem adormecer, têm que ser feitas pela comunidade, e a comunidade deve escolher as suas comissões locais, dispersas pelas diversas regiões, para que se faça este convívio, e porque não sempre neste sábado, antes do Colombo Day-se, porque é um fim de semana alargado, e ficaria, na minha proposta, sempre no sábado antes do dia de Colombo. Ficaria já marcado, todos os anos, vou dialogar com a comunidade, para que eles tenham os seis representantes, temos em sua comissão, que agradeço ao Fernando Matos e à sua equipa, que diligenciou e programou este convívio, que se pretende, que se repita, para sempre. Boa noite, Vila Franca, capital fústia primeira. Boa noite, Vila Franca, capital fústia primeira. És a mais bonita planta, de gente hospitaleira. És a mais bonita planta, de gente hospitaleira. Boa noite a toda a gente, estás bem acompanhado. Boa noite a toda a gente, estás bem acompanhado. Boa noite a toda a gente, estás bem acompanhado. Tanto sendo presidente, nossos amigos Cláudio. Amigos Cláudio, pode vir. Cláudio, puta garça. Boa noite a toda a gente. O nosso presidente de junta, Rebeira Estimil, o Henrique Rezentos. O nosso presidente de junta, de São Miguel Antônio José. O nosso presidente de junta, de São Pedro, Maria Construção Quintal. O nosso presidente da Assembleia de Freguesia da Água de Alta, minha querida Freguesia, o Monteiro. É esta a nossa gente que progrede o progresso da nossa terra. A água, que é a Ribeira das perilhas. É São Pedro, dá-se um salto, Ribeira é seca igualmente. É São Pedro, dá-se um salto, Ribeira é seca igualmente. Ai que linda água da alto, pura até com sua gente. Ai que linda água da alto, pura até com sua gente. Amigo! Amigo! Ai que lindo painel, diz o povo e não era. Ai que lindo painel, diz o povo e não era. Padroeiro São Miguel, e a festa do Senhor da Pedra. Dois santos é união, mesmo em terras estrangeiras. Dois santos é união, mesmo em terras estrangeiras. Nas festas de São João, com suas lindas fogueiras. Nas festas de São João, com suas lindas fogueiras. Dizem que são afamadas, seu povo tem gosto fino. Gostam muito das queijadas, receita do Senhor e do hino. Gostam muito das queijadas, receita do Senhor e do hino. Vila Franca, terra amada, és um jardim de flores. Vila Franca, terra amada, és um jardim de flores. Hoje és a mais lembrada, das novinhas dos Açores. Hoje és a mais lembrada, das novinhas dos Açores. A Marina é um troféu, que ensina não ficar atrás. A Marina é um troféu, que ensina não ficar atrás. Do alto venço o ilhéu, de Nossa Senhora da Paz. Do alto venço o ilhéu, de Nossa Senhora da Paz. Agora para os convidados, deste povo que é fiel. Leva montes de abraços, à ilha de São Miguel. Leva montes de abraços, à ilha de São Miguel. Música